Do fundo do mar a sereia cantou Sou eu em Remanjá, creio meu e lê estou Eu venho para saudar o povo de Nador O povo da sereia do mar eu sou Do fundo do mar a sereia cantou Sou eu em Remanjá, creio meu e lê estou Eu venho para saudar o povo de Nador O povo da sereia do mar eu sou Salubê, salubá, salubê, salubá A maré está enchendo, está trazendo Iemanjá, Iemanjá, Iemanjá Do, 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 do do, do EA O clarão apareceu, a estrela do mar brilhou A sereia está em terra, a deusa do mar Chegou, chegou a deusa do mar Chegou a deusa do mar Chegou a deusa do mar Heruia, Heruia Heruia, Heruia Já cruzou as sete linhas, a todos abençoou A sereia mergulhou e pro fundo do mar voltou Todos os mar